Coronel, nós estamos num mês muito importante, que é na verdade o mês, a vida toda precisa ser em combate à violência e principalmente com as mulheres. E nós somos incansáveis neste quesito, somos intoleráveis neste quesito. Coloca a matéria no ar, por favor. Por minuto, oito mulheres foram agredidas no Brasil em 2020. É o que aponta o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela ainda que 17 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência desde o início da pandemia. Ofensas verbais foram o tipo de violência mais frequente, seguido por ameaças de violência física. Quase 5 milhões de mulheres foram agredidas com tapas, socos ou chutes. E quase 4 milhões foram vítimas de violência sexual ou tentativas forçadas de manter relações sexuais. Com a lei de número 14.188 de julho deste ano, as penas se tornaram mais duras para o agressor. A lei foi criada por conta da crise de saúde e aumento nos casos de violência doméstica durante o isolamento social. E ela deve ser aplicada para proteger mulheres que sofrem agressão física ou psicológica, dentro do ambiente familiar ou doméstico. Se uma mulher for vítima da violência psicológica, que significa constranger, intimidar, perseguir, coagir, controlar sua vida, a mulher pode se dirigir à delegacia, registrar uma ocorrência que hoje é tipificada como um crime, que o DAGV estará adotando as providências legais. No departamento de atendimento a grupos vulneráveis de São Cristóvão, as mulheres vítimas de violência doméstica contam com apoio de terapia ocupacional e recebem suporte para iniciarem uma nova vida com assistência de saúde e jurídica. As mulheres passam por uma sessão de mediação juntamente com o companheiro. E depois dessa sessão, eles são encaminhados aos grupos, que justamente esse grupo de apoio Gama, ele visa a fortalecer, a trazer um empoderamento e a autodeterminação dessas mulheres. E este trabalho aqui em São Cristóvão é inovador, porque os grupos estão ocorrendo dentro da delegacia, num ambiente favorável, muito interessante, e a gente está dando início em São Cristóvão com um trabalho que foi exitoso na cidade de Lagarto. Legenda Adriana Zanotto